Música Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Pei E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo de hoje, Suelen? Hoje a gente veio agir, respondendo as minhas tiktok Parte 1 e parte 2 do canal do Aleatoriamente, beleza? Vocês estão gostando bastante dos vídeos dele que a gente tá trazendo Então, estamos trazendo bastante Tavam pedindo esses vídeos aí Como eles são curtinhos aí A gente resolveu já fazer logo um 2 mil Logo pra vocês aí Vamos ver como que vai tá, já tô Tô bem ansioso aí, vamos ver, beleza? Meus amigos, tamo junto Eu também, meus amigos, então sem mais delongar Já deixa o like pra fortalecer, gente O sininho Não, não é melhor que tu irei Então, bora nesse vídeo Por que vocês mijam fora do vaso? Porque a minha pica não vem com a mira Falando com total honestidade Só balançar depois de fazer xixi é o suficiente mesmo? Não, eu passo a minha pica no gato pra secar E quando só tem amiguitório nos banheiros Vocês têm vergonha de fazer xixi um do lado do outro? Porque dá pra ver tudo, né? Depende Se eu for com um amigo meu Eu seguro na pica dele pra dar uma fortalecida no corre Quando vocês vão se depilar Vocês usam a mesma gilete que vocês usam a barba? Lógico, caralho A porra do meu gilete é multifunções, velho Ele raspa o sovaco, o saco e o cabelo da minha mina Se ela fazer merda Perguntas que ainda não foram feitas pros meninos Mas eu duvido que não vai ter sido feita essa porra Vocês preferem as atletas ou as artistas? Eu prefiro as casadas Garotas que sabem cantar são mais atraentes? Sim, elas gemem mais gostoso Vocês gostam quando as garotas respondem o story de vocês? Mas que porra de pergunta é essa? Glócio pra vocês É algum problema? Não, nenhum Minha pica fica brilhando depois Você já parou de falar com um amigo seu por causa de alguma garota? Sim, toda semana eu ia na casa de um amigo meu pra mamar a pica dele Daí ele começou a namorar e a gente parou de se falar Você tá em uma festa Qual o tipo de garota que mais te atrai? A que tá de mão dada com algum cara Eu tenho uma pergunta É pros homens Eu também tenho uma pergunta Por que a senhora tá vermelha da cor do meu saco? Porque vocês geralmente pedem pro amigo de vocês chegar na gente por vocês Só um retardado faz isso Por que vocês pedem foto de agora? Vai que você está no banho e manda uma foto pelada pra nós A menina ser inteligente deixa ela mais atraente ou vocês ficam inseguros quanto a isso? Nenhuma menina inteligente ficaria com merda que nem eu Por que vocês somem por duas semanas e depois voltam a falar com a gente como se nada tivesse acontecido? Geralmente isso acontece quando a menina acaba atrasando a menstruação Daí o cara some e só volta depois que a menstruação descer Pergunta para garotos parte 1 Meninas vocês comentem aqui Garotos vocês façam dueto Carai meu fisona viado O tamanho do nosso cabelo não importa? Não importa cabelo curto não dá pra puxar Qual encontro perfeito? Solto Depende da ocasião Depende da ocasião Engraçado Melhor ele responder no maior sério meu Então mano É Caraca mano E aí tem alguma que você queira responder? Que eu queira responder? É É Deixa eu ver Ah Falaram que os homens somem por uma semana né? Os homens não some não Meu filho assim Os homens sempre tá na ativa Aham É com outra né? Então se for Não Eu tô falando assim Sempre tá na ativa Não some entendeu? Tá sempre no mesmo lugar As mulheres que somem É Vai ver Aham Outra coisa lá Deixa eu ver É Falou a artista Ou as atletas Qual é as melhores né? Eu não sei Mas não posso Não posso responder Essa aí Não sei Responde aí pra gente Qual que vocês preferem As atletas Ou As artistas Qual que é as melhores aí? Daí se Dependendo da resposta de vocês Eu vou saber Entendeu? Ah entendi Dependendo da resposta de vocês Ele me larga E aí fica com uma delas Meus amigos Não Tô me É Ai eu sou bordo E eu sou bordo Prazer É Bom meus amigos Eu vou pôr pra Não sei o que eu sou Que ele Pronto Perguntas para os garotos Parte 2 Parte 2 Meninos respondam em duetos E as meninas comentam Vocês percebem Quando as nossas unhas Estão pintadas? Não Vocês acham que as mulheres Ficam mais atraentes De salto ou tênis? Pelada Por que vocês flertam Com várias ao mesmo tempo? Pelo mesmo motivo Que eu peço lanche Com três hambúrgueres Que vocês entendem Dos nossos dramas e surtos Vocês são tudo retardada Qual é a qualidade Que vocês mais gostam na gente? Eu vou ser cancelado Se eu responder Preferem garotas surtadas Ou mais tranquilonas? Bom vamos lá Surtada Teve um caso Que aconteceu agora recentemente De uma mina Que pegou o celular do cara Tinha uma mensagem Convidando o cara Pra uma festa A mina pegou uma faca E matou o cara Depois ela viu Que na mensagem Que tava convidando O cara pra uma festa Também tava convidando ela Então Não preciso responder né Lógico que eu prefiro A surtada né Quem que gosta De ser ignorado? Que bosta é essa? Porque eu não sinto nada Se for pelada sim Porque quando a garota Se declara Vocês podem Porque a mensagem Tá completa Tem imagens lá atrás E vocês tem que me dizer O que vocês acham que é O que vocês acham que é isso? Um pau de borracha Ok Isso Silicone Parece um cachimbo de crack Puta merda Perfume Geladeira Geladeira Mano Parece uma geladeira essa merda Bom eu respondi aqui As perguntas das minas E eu vi que tem uns caras Que faz pergunta Para as minas também Só que eu achei Meio merda As perguntas que eles fazem Então eu resolvi Eu mesmo Fazer as minhas perguntas Postar no Tik Tok E ver se alguma mulher lá Vai ter coragem de responder Eu vou mostrar para vocês aqui Quais são as perguntas E vou deixar o link na descrição Para o vídeo do Tik Tok Que eu vou postar E aí vocês vão lá E marca as minas Para elas responder Eu duvido que alguma responda Mas tudo bem Então perguntas para as meninas Parte 1 Muito pesado Duvido que alguma responda Vamos ver nos duetos 8 centímetros É suficiente? Pau com fimose Ou sem? O que vocês pensam Quando vocês vão abraçar a gente E a gente está de pau duro Vocês cospe ou engole? O que um cara tem que ter Para conquistar vocês? O que vocês acham Quando vocês terminam com o cara E os amigos dele Dão em cima de você? Agora a mais aguardada Nessa foto aqui Até qual cor Vocês conseguem colocar a boca? Bom, mas é isso aí Eu duvido que alguma mulher Vai responder isso aí Mas vamos ver, né? Vocês marquem aí nos comentários E vamos aguardar as respostas dela Bom, mas é isso aí Eu fiz as perguntas Eu postei lá no TikTok Eu vou deixar aqui na descrição Que aí vocês vão lá ver E marca alguém Para responder, tá ligado? Marca a Anitta, mano A Anitta tem bem cara De que responde essas merdas Bom, mas é isso aí, rapaziada Vocês devem estar achando Que eu estou meio desanimado Que eu estou meio para baixo Porque eu estou doente, mano Eu estou resfriado Acordei parecendo que estava Com Covid hoje Está foda, mano Está difícil Mas para não ficar aqui Nesse vídeo e tudo mais Eu resolvi gravar esse vídeo aqui Agora que eu estou um pouquinho melhor Tomei remédio É isso aí Desculpa Eu não estou conseguindo cumprir O que eu falei De postar vídeo todo dia Mas é porque Porra, fiquei doente Aí não tinha como, né, mano Fiquei na cama hoje o dia todo Dando meu cu Desculpa mesmo Por não estar cumprindo Falei que nesse mês Ia postar vídeo todos os dias Mas porra Como que eu ia saber Que ia ficar doente, né, mano Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram, claro Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E desculpa mesmo Não estar cumprindo Ai, que merda Mas em breve Eu voltarei mais forte Pau no cu da Covid Caraca, meus amigos Agora eu sei Por que vocês estavam pedindo Mas durante esse vídeo, mano É pesadão Mano, eu não sabia Que tinha esse negócio De dar as perguntas Dos TikTok É que eu nem deixo No TikTok Caraca, mano Tinha umas perguntas Aí também Que eu nem sei Mano, esses negócios Aí das mulheres Tipo Aqueles bagulho Tipo, sabe De maquiagem Tudo esses negócios Perguntar pra mim Não sei De nada desses negócios Não, mano É meio, sabe Cabuloso mesmo É, pois é Né, meus amigos Caraca, mas tem Cada pergunta Muita pesada E as que ele fez Aí, acho que ele achou Que as perguntas Dos caras Foi mais leve Né, acho que ele falou Assim, eu vou mandar Alguma pesadona E eu acredito E eu acredito Que se alguma menina fez Eu acho que ele já Deve ter feito vídeo Tipo Respondendo Tipo Desses negócios Aí Mas mano Outra coisa também Galera A maioria dessas perguntas Dessas meninas Do Que fez do TikTok Se vocês quiserem Responder nos comentários Vai respondendo pra gente Porque a gente gosta De ver o feedback De vocês Beleza Vocês tem coragem Não precisa ficar Com vergonha Não, mano Responde na altura Responde O que? As perguntas Vou fazer um com o David O David respondendo Nesse vídeo aí Ah, as perguntas Nós responde Nós é cobracar Sem compartilhar o vídeo É, você é ridículo Não Não Mas eu não vou responder As perguntas Eu vou responder O que eu acho Aham E é o que isso? Respondendo o que eu acho Não pergunta Tá, tá, tá Mas a pergunta é isso Tá meio bagunçado Espero que vocês tenham gostado Ah, eu também Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam E é isso aí Meus amigos Pesado 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 Pesado, viu? Assiste com a família brasileira É, exatamente Não assiste no No folizinho não É, mas a pergunta Mostra pra mãe Mãe Responde É, responde Cê Ai, meu Deus Vai tomar só uma pifa E vai dormir mais cedo Mano Certo? Ai, gente Bom, espero que vocês tenham gostado Vocês estavam pedindo pra caramba Esse vídeo Já toma partinho Partinho É verdade Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Um beijo E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau